Moradora de uma rua no bairro Vanelville. Moradores, não é uma moradora. Nosso jornalismo continua atento aos problemas estruturais das nossas vilas, bairros. Ô Rodrigo, mas é prioridade? Buraco? Ué, e quando deixou de ser? Quando a rua intransitável, não, por causa da doença, não vamos mais falar dela. Alex Ruivo e Eduard Céspedes foram lá. Essa é a rua Antônio Prado Placa, no bairro Vitória Ville. A situação do asfalto, em um trecho próximo ao cemitério municipal Santo Antônio, tem revoltado quem mora por aqui e também quem passa todos os dias para trabalhar. Cristiano é radialista e esteve no local a pedido dos moradores da região. Mato alto, bicho, questão de coleta de lixo. E chamou atenção, porque a gente visita muito a cidade no quadro do programa de rádio, a gente recebe muitas demandas, as pessoas reclamam muito da iluminação. Rua estreita, muita poeira por causa da falta de chuva, uma poluição realmente bastante grande aqui nesta rua. Nós vamos conversar com a Karina, que é a porta-voz aqui deste bairro, ou melhor, desta rua, há seis anos morando aqui. Quais são os principais problemas que você enfrenta, não só você e toda a comunidade da rua Antônio Bravo? Começando o lixo, que o lixeiro passa, não leva o lixo, a gente limpa, eles não levam, não jogam. O asfalto, como você pode ver, é um buraco imenso. Quanto mais você desce, mais fica a boca do inferno. Fica um buraco imenso que nem carro passa. E a terra, a poeira, o caminhão passa cheio de tijolo, derruba às vezes, vai começar a tombar os tijolos. Além do problema do asfalto, o lixo é outro agravante e o matagal tem trazido muitos bichos peçonhentos. Meu marido já matou cobra, a coral, tanto que meu irmão está no hospital nesse momento, que o escorpião estava ali mexendo no carro dele ali, o escorpião mordeu ele bem na unha do pé dele, está até agora no hospital. A Rita nos contou ainda um outro problema enfrentado para quem mora na rua. Diz que quando chove, a água invade as casas. E nessa época, de tempo seco, é a poeira que incomoda e suja os imóveis, já que a rua é bastante movimentada. Isso sem falar que ainda prejudica a saúde, principalmente das crianças. Pega a chuva de lá de cima, vem escarreando, aqui vem uma lagoa, né? E vai invadindo as casas tudo lá embaixo, inclusive a água chega a entrar na minha casa. Já cheguei aí, estava tudo entupido, os ralos de sujeira que entrou. Entre os moradores da parte baixa da rua Antônio Bravo Placa, o desejo é o mesmo, poder ter uma rua com bom asfalto e sem mato. Assim como quem mora na parte de cima da rua, onde fica localizado um condomínio fechado. Meu sonho é que passasse o asfalto aqui, né? Para melhoria para a gente aqui. Um dia teve, né? A gente percebe pedaços do chão preto, do pavimento, mas a falta de manutenção vai provocando isso, né? Rodrigo, mas o povo está reclamando disso agora, né? E isso de forma inoportuna, nós estamos apresentando também, é uma realidade. A realidade mais incômoda para essas famílias é sem dúvida alguma a infraestrutura, capenga, manquitola, saci com calo. Como é que pula? Município diz que vai colocar no cronograma de serviços a retirada pelo menos do entulho, agora para o mês de maio, até o fim do mês. Quando? A retirada lá. Tem crianças vivendo nisso. Por que a nossa rua é assim, mãe? O filho não está perguntando se foi a cegonha que trouxe. Não é constrangedor responder para o filho como é que a vida é gerada. E sim o porquê que só aqui, na nossa rua, temos que viver no poeirão, no lameirão. Um técnico diz que vai ao local para verificar a condição do asfalto e se for necessário, fará o tapa-buraco. O tapa-buraco funciona quando o pavimento é novo. Você vai colocar remendo novo em pano velho, o que é que acontece? Convida... Não é técnico que tem que explicar, é uma costureira nessas horas. Vamos recorrer às maestras das máquinas Singer. Coloca aqui um remendo novo, num pano velho. O que é que acontece? Diz que fizeram fiscalização no local, a coleta de lixo aconteceu normalmente. As explicações são todas, quase que nós temos que falar que o culpado é o povo por viver assim. Quem mandou querer morar aqui, né? Não estranhe um absurdo desse, qualquer hora dessas, ser proferido.